Olá, seja bem-vindo ao canal Felicidade Loterias. Eu sou o Robson e a partir desse momento vou informar a você os números sorteados na Look 1120. Hoje é 4 de agosto de 2022. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha e assinale o lembrete para você receber todas as notificações. Vem você também para a Banca Real. Conheça o app e leve 10 de bônus. Chame Bia, 4399-1506782. Vem você também para a Real, 4399-1506782. Chame Bia. Muito bem, vamos agora conferir os números e uma boa sorte para você. Até a próxima. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.